Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira no TVA Esportes, você confere quatro gaúchos são convocados para a seleção brasileira de punho-bol, que vai disputar os World Games nos Estados Unidos. Quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross garantiu grandes disputas durante a Festa Nacional do Chimarrão e Venanço Aires. E mais, Atlântico leva 6 a 0 do líder Joinville pela Liga Nacional de Futsal. Tem ainda tênis e a final da Superliga de Vôlei. TVA Esportes está no ar. Começamos o programa falando sobre punho-bol aqui no TVA Esportes. Quatro atletas gaúchos da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo foram convocados para a seleção brasileira que vai disputar os World Games. A competição é chamada de a Olimpíada dos Jogos Não Olímpicos e está marcada para Birmingham, nos Estados Unidos. Os jogadores falam sobre essa experiência. Olá, meu nome é Gabriel Brum, tenho 23 anos, sou lateral, jogo na defesa. É a minha primeira convocação para a seleção para jogar um World Games. Eu já joguei o Mundial de Seleções em 2019. Oi, meu nome é Matheus Kuntzler, eu tenho 25 anos. Eu já joguei na seleção nas categorias de base. Em 2019 fui convocado para o Mundial de Seleções, onde a gente ficou com a medalha de bronze. Mas é a primeira vez que eu vou jogar um World Games e eu estou muito feliz por isso, já que vai ser o maior evento esportivo do ano em termos de atletas. Eu tenho 22 anos, você é a terceira convocação para a seleção principal, primeira vez também para um World Games. Estou muito feliz com essa convocação para poder voltar a jogar em alto nível depois da pandemia, junto com várias seleções, amigos de outros países. Vai ser legal regressar nos países de novo. Oi, meu nome é Bruno, eu tenho 20 anos, minha posição é de batida. A gente ganhou o Mundial nos Estados Unidos sub-18. E é isso, estou muito ansioso para jogar esse ano pela seleção brasileira adulta. E vamos buscar esse título. Muito bem. Bom, e aqui no TVA Esportes a gente recebe agora a Deise Reck, diretora do departamento de Punho Ball, da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Olá, bom dia, Deise, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Bom, essa convocação do Bruno, do Gabriel, do Gabriel Reck para a seleção brasileira masculina, não é uma surpresa, visto a tradição justamente da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, né, Deise? No Punho Ball. Sim, com certeza. Bom dia a todos, é uma alegria a gente poder estar aqui conversando um pouquinho desse esporte, que é uma paixão. E sim, o Novo Hamburgo é considerado quase o celeiro de esportes e celeiro do Punho Ball. Sempre temos atletas de alto nível e dessa vez não foi diferente. Nós temos três atletas que já foram anteriormente convocados e mais um, o Bruno, que é a primeira vez que está sendo convocado. E nós tivemos alguns atletas que pediram dispensa, talvez esse número pudesse ser maior. E é uma alegria muito grande porque se faz um trabalho bastante intenso nesse sentido. Muito bem. Para quem não está muito familiarizado, eu queria que tu falasse um pouquinho justamente sobre essa modalidade, Punho Ball, no que consiste, um pouco justamente vem das regras. Fala um pouquinho também para a gente sobre o Punho Ball. Sim, certo. O Punho Ball, na verdade, muitos gostam de dizer que é um vôleibol de campo. Alguns não gostam dessa comparação. Mas, a grosso modo, a dinâmica do jogo é a mesma. Ela começa com um saque, tem uma defesa, uma levantada e uma batida. Porém, tudo isso acontece num campo gramado extremamente grande, de 50 metros por 20. Onde, em cada campo, nós temos um jogador a menos que no vôlei, nós temos cinco. Por isso que, no Punho Ball, a gente pode permitir o pique da bola entre uma jogada e outra. Isso, às vezes, parece com que o esporte fica mais lento, mais fácil, mas muito antes, pelo contrário. Isso é um fator que dificulta mais, porque, conforme a batida na bola, é o ângulo que essa bola vai tomar posição. Então, ele é um jogo extremamente dinâmico, que necessita muita preparação e habilidade para conseguir desenvolver. E o interessante desse esporte é porque a gente diz que ele é um esporte onde os cinco se completam. Nós temos as funções, mas é a somatória da habilidade de cada um que faz com que a equipe seja exitosa ou não. Por isso, todos os biotipos têm espaço no Punho Ball. Não existe um biotipo que seja ideal para jogar Punho Ball. Tu pode ser alto, baixo, gordo, magro, tu tem espaço para jogar. Muito bem. A gente está tendo algumas imagens aí no ar, justamente para o pessoal ter uma noção sobre essa modalidade do Punho Ball. Bom, o porquê a sociedade ginástica, desde, me informei já, desde 1950 tem essa modalidade sendo disputada. É algo muito tradicional na região de Novo Hamburgo. E o interesse, como é que tu tem percebido também o interesse dos jovens nessa modalidade? Como é que tu tem percebido nesse sentido, Deise? Na verdade, esse esporte foi trazido junto com os imigrantes alemães. A primeira data de existência do Punho Ball na sociedade ginástica Novo Hamburgo foi em 1926, quando foi criado o departamento de Punho Ball. E a atual sede, hoje que nós temos, foi comprada como uma sede campestre para que pudesse ser construído os campos de Punho Ball. Então, um dos esportes precursores do próprio clube é o Punho Ball, junto com o bolão, junto com a ginástica, que era a tradição da imigração alemã. E ele é um esporte que a gente diz de tradição familiar, porque ele é um esporte onde tem espaço para todo mundo da família. As famílias se envolvem no esporte e, com isso, vai passando de pai para filho. Se tu olhar, a maioria dos atletas tiveram tio, pai, avô jogando. Então, existe uma linha temporal que é bem interessante sobre o Punho Ball. Muito bem. Bom, esses quatro jogadores que foram convocados para a seleção, eles também são técnicos da categoria de base do clube, é isso? Sim. Atualmente, eles trabalham também como técnicos das categorias desde o sub-8, sub-10, 12, 14, 16, 18 e 21. Então, eles se dividem. São tudo estudantes de educação física, acadêmicos. Então, eles fazem esse trabalho já voltado com toda a experiência que eles têm do esporte em si e do que eles estão trazendo da universidade. Então, é um trabalho bastante interessante. Muito bem. Bom, como é o calendário do Punho Ball aqui no Estado, desde o calendário de competições e até mesmo a rotina de treinos para esses jogadores, também por eles poderem participar da própria seleção? Sim. Tu sabe que este ano a demanda de competições está muito grande, porque, em função da pandemia, muitos eventos não aconteceram o ano passado e foram passados para este ano. Eventos grandes, como o sul-americano, pan-americano. Então, normalmente, o que nós temos? Nós temos o campeonato gaúcho, ou os campeonatos estaduais, tem campeonato brasileiro, campeonato sul-americano, pan-americano e, às vezes, os mundiais. Todos esses eventos acontecem em seleções e clubes. E, além disso, nós temos as copas que são inerentes dos clubes. Cada clube faz a sua copa. Então, dá para ver que nós temos um calendário bastante lotado este ano. E uma coisa interessante que acontece com o Punho Ball, como a prática do Punho Ball acontece em clubes alemães, normalmente clubes ginásticos alemães, esses clubes, eles geograficamente estão distantes. Nós temos competições em Santa Catarina, no Paraná, na Argentina, no Chile, que são onde esses clubes existem. Então, o deslocamento também requer um bom aporte financeiro e um bom tempo de deslocamento. O treinamento dessas categorias normalmente é feito três vezes por semana, duas vezes durante a semana, e o sábado é um dia tradicional de se jogar Punho Ball. Então, no sábado, todas as categorias se encontram no clube para jogar esse esporte. Muito bem. Bom, qual é a expectativa, justamente, da seleção, essa seleção masculina que foi para a disputa dos World Games nos Estados Unidos? Qual é a expectativa? E até mesmo adversários, é possível fazer uma análise nesse sentido, Daís? Olha, sabe que a pandemia parou muita coisa, né? Então, nós estamos... A expectativa é grande. Nós estamos com uma equipe de renovação, tem bastante atletas jovens, mas tem bastante atletas experientes que estão indo novamente, né? O Brasil, no último mundial, conseguiu o bronze. Então, acredito que essa turma está indo para subir no pódio. Não sei se a gente consegue o ouro, mas está se indo com essa intenção. E, paralelamente a isso, muitos desses atletas, dentro de seus clubes, estão treinando bastante, porque, em outubro, nós vamos ter o Mundial de Clubes, onde nós tivemos o ouro em 2018, ficamos com a prata em 2019, e a ginástica está indo com tudo para conseguir fazer uma boa atuação. Assim como o atleta dos outros clubes também, né? De Curitiba, de Porto Alegre, estão também com esse foco, também com o clube. Muito bem. E conseguir essa pontuação no Mundial. Muito bem. Daisy Reck, diretora do Departamento de Punhobol, da Sociedade Ginástica do Novo Hamburgo. Muito obrigado, sucesso. A gente vai seguir acompanhando aí, com certeza. Tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço a vocês. Valeu, tchau, tchau. Bom, a dupla formada pelo gaúcho Orlando Luz e paulista Felipe Meligiene ficou com o vice-campeonato no ATP Challenger de Salvador, encerrado no final de semana. Os brasileiros foram derrotados pelo equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodrigues por 2-7-0, 2-7-0, parciais de 7-5 e 6-1. Bom, já a tenista número um do Brasil conquistou no domingo o seu primeiro troféu de um torneio da WTA, entidade que organiza as competições femininas de tênis no mundo inteiro. Bia Haddad Maia venceu a russa Anna Blinkova na final do Challenger de Saint-Malo, na França, por 2-7-0, com parciais de 7-6 e 6-3. A paulistana, de 25 anos, já havia chegado a uma final de WTA em 2017 na Coreia do Sul. Além da taça ser inédita, ela deve aparecer na posição 51 do ranking mundial, a melhor em toda a carreira. Na final, Bia quebrou o saque de Anna Blinkova logo no primeiro game, mas tomou o troco no sexto. O primeiro set foi equilibrado até o fim, decidido só no tiebreak. A brasileira manteve o embalo no começo do segundo set e logo fez 3-0. Mas Anna Blinkova reagiu, descontou a quebra no quinto game e fez 3-3. A Rússia chegou a ter três breaks, todos salvos por Bia. No nono game, sacou para ser campeã e comemorar seu primeiro título de WTA da carreira. O Sada Cruzeiro se consagrou neste domingo, heptacampeão brasileiro masculino de vôlei. A equipe derrotou o Minas Tênis Clube por 3-0 no terceiro jogo da melhor de três da final da Superliga. A equipe de Minas conquistou o seu quinto título na temporada 2021-22, já tendo comemorado o Mundial, o Supercopa, Mineiro e o Sul-Americano. O Cruzeiro foi superior durante todo o primeiro set, abrindo 10 a 4 e depois foi administrando a vantagem até levar a primeira parcial por 25 a 20. O segundo set parecia que nunca iria acabar, chegando aos 50 minutos. Equilíbrio total, ponto a ponto. A equipe do Minas Tênis passou a salvar os set points do adversário até Rodriguinho conseguir botar a bola no chão, fechando o set em 36 a 34. Aproveitando a vantagem e com o adversário pressionado, a Raposa abriu boa vantagem no começo do set e foi administrando até fechar o jogo em 25 a 20 e comemorar seu sétimo título da Superliga. O TV Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto